Oi! Eu sou o Gabriel Jordan e recentemente eu venho usado muito francesinhas em V alongadas. Técnica essa que eu estou viciado, vocês que me seguem aqui no canal, mas principalmente que me seguem nas minhas redes sociais, estão me vendo usar bastante. Eu acho esse tipo de esmaltação muito linda. E hoje vou compartilhar com vocês o meu truque pra fazer essa esmaltação de um jeito super rápido. Há um tempinho atrás eu ensinei uma francesinha gravatinha, que basicamente é uma francesinha em V alongada, só que com ângulo menor. E vocês gostaram bastante, mas querendo ou não, eu ensinei de um jeito um pouquinho complicado, né? A mão livre, usando um pincel e tal. Hoje eu vou te ensinar a fazer essa técnica de um jeito super fácil, usando fita adesiva. Sem segredo nenhum, você pode adaptar pro tamanho da sua unha. Se você optar por usar francesinha gravatinha, você pode. Se você, assim como eu, preferir usar em V alongada, você também pode. Então, se você já quiser aprender essa técnica comigo, já vai deixando seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Então, gente, vamos começar essa esmaltação logo. Assim como vocês podem perceber, as minhas unhas estão com um leve brilhinho, porque vocês sabem que eu sempre começo preparando as minhas unhas antes da esmaltação. Pra fazer isso, eu uso uma base que eu tô usando hoje pra começar essa base fortalecedora da Impala, que eu já falei várias vezes aqui no canal. Fiz uma camadinha dela, vou fazer uma segunda camada. Ultimamente, eu tô gostando de fazer mais de uma camadinha nas unhas. Naquele esquema que eu já ensinei pra vocês, né, gente? Sempre trabalhando em camadas finas e nunca se esquecendo de envolver a pontinha das unhas, assim que você finalizar a desmaltar cada uma delas, né? Vem repetindo esse processo em todas as unhas. E com essas duas camadinhas de base aplicadas nas unhas, eu vou esperar dar uma assentada e já já eu volto pra gente fazer essa esmaltação. Bom, gente, com a base fortalecedora já assentada, né, nas minhas unhas, a gente já pode passar pra esmaltação de fato. Eu vou começar vindo nesse tom aqui chamado Olha ao Redor da Impala, que é um tom de nude bem claro e bem frio. E vou aplicando por todas as minhas unhas. Assim como vocês sabem, eu venho num palito entre todas as camadas, já delimitando, né, separando a cutícula do esmalte, eu não deixo secar. Você pode limpar uma vez apenas no final ou fazer assim como eu faço, né, uma questão de preferência mesmo. Olha só, gente, essa aqui é a cobertura de uma camadinha só. Vou aguardar essa camada de esmalte curar, vou limpar os cantinhos e também vou fazer nessa minha outra mão aqui, que ainda não apliquei o esmalte, e já já volto. Então, gente, eu tô de volta, já limpei os cantinhos das minhas unhas, e esse aqui é o resultado. Eu não fiz uma segunda camada de esmalte nessas unhas aqui, na verdade, eu tô bem satisfeito e impressionada também com o resultado, gente. Uma camadinha já cobriu perfeitamente. E agora nós vamos fazer o quê, gente? Nós vamos passar uma top coat nessas unhas. Ah, Jordan, mas por que a gente vai passar uma top coat se a gente nem terminou a esmaltação ainda? Então, gente, como a gente vai trabalhar com um truque aqui de fita pra deixar essa esmaltação de hoje mais fácil, né, é muito importante que você tenha total segurança de que o seu esmalte esteja totalmente seco, totalmente curado na sua unha, porque se você puxar a fita adesiva e o seu esmalte levantar, já era e você vai ter que começar tudo do zero. Por isso, uma garantia extra é você usar uma top coat antes mesmo de finalizar a sua unha, né, logo que você tiver com a base completa, e no caso, a base das nossas unhas hoje vai ser essa unha nude. Então, eu vou vir nessa top coat aqui, efeito gel da Colorama. Use a top coat que você preferir. E com essa top coat aplicada, eu vou aguardar alguns minutos até essa top coat curar e secar completamente, até eu poder voltar e construir essas francesinhas em V alongada maravilhosas pra vocês. Inclusive, vou até decidir que é a cor. Não quero fazer preta, porque recentemente eu fiz uma francesinha em V alongada, e eu usei preto, né, gente? Mas enquanto isso, vou ficar aqui no estúdio decidindo as cores. Já volto. Então, gente, algumas horas já se passaram, as unhas nude já secaram completamente, tá? Muito, 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 muito importante eu frisar isso aqui pra vocês, que é imprescindível que o esmalte das suas unhas esteja completamente seco, não somente curado, tá? Porque a gente vai aplicar fita adesiva aqui por cima. Então, ou você usa uma top coat de secagem rápida e espera alguns minutos. Não sei, gente, faça o seu modo. Se você usa alongamentos ou esmaltes que curam com luz UV, faça do seu jeito. Mas o meu jeito aqui, no caso, foi usar uma top coat de secagem rápida. E eu também já tinha que gravar um outro vídeo, então eu gravei outro vídeo, fui aguardando, né, a unha curar por mais tempo. E agora nós vamos passar pra o mais legal, que é pra fazer essa francesinha com fita. Vou usar uma fita adesiva. Essa aqui que eu tô usando é daquelas fitas adesivas bem fininhas. Mas, gente, por favor, não usem aquelas fitas super grossas, com aquela cola super forte. Eu gosto dessa aqui, gente, justamente porque isso aqui não serve pra nada além de nail art. Olha, a cola é fraquinha, mas ela é forte o suficiente pra fazer a nossa nail art bonitinha, certinha. Então, olha só, cortei um pedaço da fita bem pequenininha e eu vou posicionar ela a partir do meio da minha unha. Espero que vocês estejam conseguindo ver direitinho. Com o outro dedo, eu seguro a fita na posição certinha pra não correr risco de que ela vai sair, olha. E eu venho criando o ângulo até a ponta do meu dedo. Aqui é onde eu gosto de marcar a minha francesinha em V alongada, né? Venho alisando, marcando direitinho. E eu já venho com o esmalte da minha escolha, né? Eu já fiz francesinha alongada, azul escura, já fiz preta, já fiz vermelha. Hoje eu vou fazer marrom, que é uma cor que eu não uso muito, mas eu vou usar esse esmalte aqui, chamado Coffee, da Impala, que é uma cor que eu não uso com frequência, mas eu confesso que eu acho linda, gente. E não sei, eu já fiz um delineado marrom em vez de preto, então eu tô nessa vibe. Olha, um truque muito importante é vir com o pincel, olha, passando de cima da fita pra fora, entendeu? Não começo a esmaltar direto na unha. Eu esmalto em cima da fita e arrasso pra lateral. Venho envelopando os ladinhos, porque é muito importante, tá, gente? Principalmente porque a ideia é vir com esse esmalte marrom só uma vez. E o principal, gente, com o esmalte molhado ainda, você vem puxando a fita. De jeito nenhum, espere esse esmalte secar, senão vai craquelar e vai ficar horrível. E olha só, gente, a divisão certinho, como se fosse uma régua, entendeu? Usar a fita é muito fácil, principalmente se você ou não tem os pincéis de fazer a nail art, ou então você não tem prática mesmo com os pincéis e tá com medo de fazer torto, gente, usa a fichinha que é super fácil. Olha só, essas fichinhas fininhas aqui, baratinhas, são excelentes. E, gente, sem segredo, muito fácil mesmo. Inclusive, esse tom de marrom escuro que eu tô usando é muito lindo. Sempre molhado, não deixa esse esmalte secar. E eu sempre tento medir o ângulo exatamente aqui nessa bordinha da unha, tá? Tem gente que gosta de terminar essa francesinha em V, né? Mas pra fora do dedo mesmo, eu acho lindo esse efeito super alongado, gente. Então eu realmente exagero mesmo nesse ângulo. Eu sei que eu já falei isso, mas eu vou repetir porque é importante, olha, sempre venham alisando o cantinho aqui da fita com a unha pra não correr risco de vazar, né, gente? Que é bem chato. O legal é que fica um acabamento de francesinha lateral, né? Mas a francesinha em V alongado nada mais é do que duas francesinhas laterais, né? Em direções opostas. Tcharam! Temos 25% da esmaltação pronta, né, gente? Metade de uma mão. Vou fazer nessa outra mão aqui uma direçãozinha também, assim como nessa. Então, gente, voltei. Já limpei os cantinhos das minhas unhas, né? Que o esmalte marrom tinha dado uma borradinha. Já tá tudo bem bonitinho. Tô aqui com as francesinhas laterais. Agora vamos transformar ela na francesinha em V alongado. E literalmente é só repetir o processo, só que é ao contrário, gente. Lembrando que o seu esmalte marrom também tem que estar seco, né? Pra sua fita não levantar o esmalte. Eu apliquei uma gotinha do ultra seca da Dylos em cima. E apliquei esse secante aqui da Kles também. Vamos torcer pra não levantar o esmalte, né, gente? Porque nada é garantido. E olha só. Vou colar exatamente na direção oposta. Repetindo o mesmo processo. E vou levantar a fita com o esmalte ainda molhado. Se você achar necessário, passa um pouquinho aqui na pontinha da unha. Pra ficar com aquele acabamentinho perfeito. Já deixei os meus pedaços de fita pré-cortados também pra facilitar meu trabalho, tá, gente? Então já venho aqui cuidando da próxima unha. E, gente, com pouquíssimo esmalte no pincel, eu adoro fazer esse truque aqui de envelopar a bordinha da unha de novo. Eu acho que dá toda a diferença no acabamento e tira o nível, né, que às vezes fica porque são dois lados da fita. Então, você corrigindo isso, fica perfeito. Temos já uma mão completa, né, gente? Obviamente tem uns borradinhos, assim, na pele. Mas isso você limpa ou com palito ou então com um pincel de detalhe. E no mais, é isso, gente. Tô achando muito lindas essas minhas unhas em ver alongado com essa cor marrom. Vou fazer aqui na outra mão e já já eu volto pra gente finalizar essas unhas porque ainda tem mais detalhes. Bom, gente, voltei. Já tô com as duas mãos completinhas, né? Agora só falta dar o acabamento. Hoje eu quero que essas unhas estejam foscas, né? Vai ficar bem parecido com a última vez que eu usei essa técnica. Só que a última vez que eu usei essa técnica era preto. E agora é esse marrom bem fechado, bem essa cor de café mesmo. Nossa, gente, tô achando essas unhas lindas. E eu acho que foscas vai dar todo um detalhe a mais a elas. Vou testar essa base chamada cobertura fosca com a secagem ultra rápida da Impala. Espero muito que seja boa, gente, porque eu tô achando as minhas unhas muito babadas. E lá no Instagram, vocês estavam pedindo muito pra eu ensinar essa técnica. Então vamos lá, né? Passar esse top coat fosco. Obviamente, essa parte é completamente opcional, gente. Se você quiser fazer as suas unhas com a top coat brilhante, você tá completamente livre. Se você quiser fazer fosca assim como eu, você também pode, né? Óbvio. Olha aí, gente, a diferença das brilhantes pras foscas. Você decide o seu acabamento preferido, gente. Eu amo os dois, mas hoje eu vou fazer fosca, obviamente, né? Assim como eu sempre falo aqui no canal, sempre trabalho em camadas finas, né? Em todas as camadas de esmalte, mas na do top coat não economiza, minha filha. Faça uma camadinha deliciosa de top coat, tá? Pra finalizar essa unha bonitinha. E pra potencializar ainda mais essa secagem rápida das unhas maravilhosas que a gente fez hoje, eu vou aplicar uma gotinha em cada unha do Ultrasec Poupa Meu Tempo, da Dylos. Olha só, gente. Venho só encostando e ele já vai se espalhando pela unha. E é isso, gente. Essa aqui é a minha versão 2, né? Dessa técnica de francesinhas alongadas. Essa técnica aqui é bem mais fácil. Você não precisa fazer a mão livre, assim como eu já ensinei anteriormente aqui no canal. Com a ajuda da fita adesiva, você super consegue tranquilamente ir. Obviamente, você tem que garantir que o seu esmalte, que vai ser a sua base, né? Já tá completamente sequinho pra não correr risco de levantar. Então, use top coats de secagem rápido. Então, espere o tempinho direitinho do seu esmalte secar completamente. Sempre trabalhando em camadas finas que você consegue esse efeito. Gente, olha só essa unha, né? Por favor. Leve um esmalte nude, basiquinho, todo discreto a um outro nível, né, gente? Fica muito elegante. Eu amo essas unhas. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham curtido aprender comigo essa técnica de francesinhas em V alongado. Se você gostou de aprender essa técnica e esse truque comigo, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, tá perdendo seu tempo, né, minha filha? Corre lá no Instagram e no TikTok, principalmente, que eu posto muitos videozinhos, muitas dicas de make, vários videozinhos de unha também. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos. Isso ajuda muito no desempenho tanto do vídeo quanto do canal. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou o Gabriel Jordan. Muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you. Tchau, 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 tchau.